Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui da série Aromaterapia em Gotas e hoje eu vou explicar o que são óleos essenciais LFC. Bom, basicamente LFC significa livre de furano com marina. O que são furano com marina? São compostos químicos fotossensibilizantes, ou seja, que tem o potencial de manchar a pele em contato com a luz solar. Todo óleo essencial cítrico é fotossensibilizante, eles contêm furano com marina. Então aqui eu tenho alguns exemplos de grapefruit, laranja doce, limão tai chi e tangerina. Todos eles contêm furano com marina porque esse composto químico está presente na casca das frutas cítricas e os óleos essenciais cítricos são obtidos através de prensagem dessas cascas. Então por isso que esses componentes eles vêm misturados ali com o óleo essencial, tornando os óleos essenciais cítricos fotossensibilizantes. Principalmente está o óleo essencial de bergamota, porque ele é o que contém mais bergapteno, que é esse composto químico fotossensibilizante. Se você for usar óleo essencial cítrico, você tem que evitar a exposição solar por pelo menos 6 horas ou usar combinado com um filtro solar. Isso acaba que restringe muito o uso dos óleos essenciais cítricos e por causa disso eles criaram essa versão LFC, que é livre de furano com marina, que através de um processo de destilagem eles conseguem retirar esses compostos químicos, tornando então esse óleo essencial cítrico seguro para poder ser usado durante o dia sem nenhum risco de mancha na pele. E já me perguntaram que tipo de mancha é essa, né? Mancha escura, mancha clara. A mancha ela é escura e dependendo, tá? Da quantidade, do tempo de exposição solar, ela pode virar até uma queimadura. Sabe quando você tá na praia ou você tá num churrasco e aí você faz lá caipirinha e mexe muito com limão e não lava a mão direito? Você corre o risco de ter queimaduras graves justamente por causa dessas furano com marinas que estão presentes nas frutas cítricas que causam essa sensibilização na pele. Óleos essenciais LFC são um pouco difíceis de encontrar, tá? Que eu saiba, são poucas marcas que comercializam esses óleos aqui no Brasil. Então fica aí o alerta que a grande maioria dos óleos essenciais vendidos aqui no Brasil eles não são LFC. Então tem que tomar bastante cuidado quando você for usá-los em alguma receitinha ou mistura própria porque mancha a pele mesmo. Principalmente produtos no rosto, tem que tomar bastante cuidado. Então é isso, gente. Vídeo rapidinho aqui explicando o que são óleos essenciais LFC. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte, compartilhe esse vídeo. Deixe aqui no comentário se você tem alguma dúvida específica aí de algum termo usado em aromaterapia que você queira que eu explique aqui. Se inscreve no canal, quem não se inscreveu ainda. Eu tento postar vídeos toda semana aqui trazendo pra vocês mais informações sobre aromaterapia e óleos essenciais. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.